Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo do canal, hoje estou passando aqui pela pelo povoado né, pela zona rural aqui das queimadas, município de Nova Redenção eu estou passando por aqui, vou até o rio lá, fazer umas imagens aqui, aqui do povoado queimadas graças a Deus, aqui está tudo verde, né, você está vendo aí tem chovido bastante aqui na cidade, aqui na cidade da zona rural né, claro que foi cachorro? ali morou, mora algum amigo aí, só que não tinha ninguém, a família sofreu um acidente com você né, amigo da gente aí, e aí tá fechado lá que florz bonita! olha o tamanho desse pé de mandacaru pessoal! ó pessoal, passei aqui, deixa ver essa planta aqui ó, pelo menos não conhecia a planta, não conhecia ela não, mas o amigo aqui tá dizendo que aqui é o eucalipto, só que ela não solta cheiro né? lá no chapadão né? no chapadão né? aí do outro lado aí, é aí, serve para tirar a madeira né? para tirar a madeira, é agora é totalmente diferente do outro né? é diferente é agora o pé é a mesma coisa né? aqui é interessante isso aqui aqui sempre eu passo aqui, aqui o amigo já autorizou a filmar, tudo bem? eu esqueço o nome do senhor, qual é o seu nome? é, João é isso é João, é mesmo é isso, tudo bom seu João? olha pessoal, gente boa aí, já autorizou a filmar tô fazendo um documentário aqui da da do povoado aqui né? das queimadas já fiz um vídeo ali na casa de de do rapaz que faleceu agora? de Luana e de Maurício é que pena né rapaz? rapaz gente boa né? é lá tá fechado agora é edição é é eu vou passar lá agora, lá onde teve o acidente lá descer no rio, vou ver o rio também fazer algumas imagens no rio viu? seu João? Deus da pessoa viu? vou subindo aqui viu? depois a gente se conhece mais aí tchau seu João olha pessoal aqui, é um lugar muito tranquilo aqui despovoado aqui pras pessoas tudo gente boa aqui também é outra planta, ó outro fruto só que aqui é o tal do ninho a planta ninho ele dá um fruto também esse aqui tem lá no no sítio do meu país sítio sol nascente oi cachorrinho oi cachorrinho oi moço oi moço sai ele invocou comigo esse cachorro gordinho oi moço é muito bom andar pela zona rural oi moço só passando pessoal passando aqui na casa de algum amigo aqui só que planta bonita Tudo bom? É isso aí, pessoal Vou continuar a caminhada Vende Temos refrigerante, cerveja, coxinha e pastel Vende aqui, hein? É? Olha Legal, quem quiser fazer um lanche É só procurar a casa do amigo aqui, ó Bora, Júnior Pode subir, Júnior Ó, pessoal É... Você pode ver meu canal também aí, os vídeos Pela TV Smart, entendeu? Você pode acessar aí no YouTube Na Smart TV Que também assiste também Quem não for inscrito, né? Se inscreve aí Ó, orelhão Aqui Já fiz muita ligação Assim, viu? Aqui Tendi que fazer a fila Pra fazer a ligação Aí a gente já ficava Aqui Falando no telefone Vinha uns apressados Ficava batendo aqui em cima, ó Pra pessoa Desagupar logo o telefone Mas era bom Era a única opção que a gente tinha, né? É isso aí Vamos seguir Nossa viagem Vinha uns apressados 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 Boa tarde, viu? Tudo bom? Isso aí. Aqui é uma chaca, né? Bem organizado aí. E aí, Tô, beleza? Aqui que é Juarez, aqui assim, né? Aqui assim, tudo aqui. Aí, pessoal, eu tô aqui com alguns amigos aqui, Juarez, né? Tô. E o... Zerramos. Tudo bem, Juarez? Beleza. Isso aí. Juarez, amigo, vem aqui. Isso aí, Juarez. Isso aí. Manda um alô pros amigos aí. Alô, meus amigos aí. Isso aí. Não são meus amigos, mas são todos meus amigos. É verdade. Tem alguém que mandou fazer esse vídeo aqui, que ele conhece, viu? Beleza. Que ele conhece. Tô? Tudo bem, Tô? Tudo bom. E o Bodinho aí? O Bodinho aí o nome dele é Quinho. Quinho? Quinho das queimadas. Olha o Bodinho, pessoal, ó. É o Quinho. Quinho das queimadas. Eu fiz um vídeo de um bode, mas um bode feito artesanato. Aqui em cima. Tomando um cafezinho é bom, né? Tem alguém. E você sabe o queim ai do Bodinho? O Bodinho é Quinho. O queim ai do Bodinho é o Molequinho. Ah, entendi. O Molequinho. O... Olha! Olha! Vem uma mirada também. Vem uma mirada. Vem uma mirada, vem uma mirada. Então leva logo na minha casa. Aham. Depois eu passo lá. Aham. La Cuquinho, na Cuquinho. Uau, né, no rio. O queim. Lá naquele... Aham. ó, o nome do bode é Quinho e quem é com o dedo do bode, o que? é o molequinho e tu sabe porque o nome dele é Zé Ramos? não Zé Ramos, tá filmando? tá filmando, tá filmando ele aqui, ele era pequeno, ele era Traquino ficava batendo, brigando, fazendo tudo errado aí o pai dele e a mãe dormiam, falam assim onde foi que nós Zé Ramos? engraçado, viu? é mesmo? você conhece Zé Traquino? é o coração dele, Zé Traquino não é Zé Traquino, um monte de uma cabeça é, cabecezão, cabecezão que mora em Vagre isso, é meu primo também, meu primo meu primo olha, rapaz, engraçado é? você vende esse bode? você vende ele? sim é pra vender? eu vou arrumar o comprador pro bode é mesmo? é o preço do bode? não, só esse aqui não, 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 esse aí não esse aí não vou arrumar o comprador pro seu bode e o bode é bonito, né? não, bonitinho, bonitinho mesmo ele tá com três leis ele é doce, né? é tranquilo, né? é mesmo, tô vendo aí ele fica em pézinho, Kinho né, Kinho? 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 chama ele lá pra tu ô, Kinho, aqui, ó Kinho? Kinho? chama ele que ele vai Kinho? ô e quem que ele gosta desse? molequinho? quem que ele gosta desse? molequinho? molequinho, é eu tô nesse meio do isso ó, Jarese, Deus abençoe, obrigado, viu? ó, valeu é, imagina tem que brincar mesmo é não? não, se o cara é meu amigo e tá pedindo é, conhece é verdade, é verdade é verdade então dá um abraço pra todo mundo obrigado, obrigado, senhor vai, pessoal